É isso aí galera, estamos aqui na Queda Livre, eu sou o Boi, o cara aqui é o Luciano está amarradão para um salto E aí quem veio com você aí, seu brother? Cadê ele? É isso aí, irado, comemorar, e quem mais veio para comemorar aí? Namorada para ver se ele vai sobreviver e o pai preocupado É isso aí, chega mais aqui com eles, vai lá, pula aqui, fica os dois, dá um abraço Vai lá na frente da escola, os dois, entra um de cada lado lá e aí todo mundo junto Aí, irado, agora vai você lá do outro lado do seu pai lá, juntos os três aí Sejam bem-vindos aí galera, está com medinho? Vamos ver a mão, mentiroso Vamos ver se você vai ser aprovado? Chega aqui, chega mais aqui Você vai pôr o joelho aqui, deita de barriga aqui Water, 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 water Water, 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 water Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou Eu estou escolhendo deles Eu estou livre Eu estou livre Eu estou livre Eu estou livre O que é isso? Lá do céu, bem-vindo de volta à Terra do Céu, parabéns, irmão! Curtiu? Valeu, cara! Fechou o ano com chave de ouro, hein? Fechou! Fala pra nós! Curtiu? Curti, vou voltar aqui e vai vir mais gente comigo, cara! Recomendo a queda livre, então? Recomendo, queda livre, é nóis! Fechou o ano com chave de ouro, hein? Fechou, velho! Isso aí, galera, quer fazer um salto animal igual o Luciano? Vem na queda livre, fica com um boi! Vai com esse cara aqui que ele vira mortal lá no alto da hora, cara! Valeu, parabéns mais uma vez! Obrigado, é nóis!